E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Você sabia que tem 40 reais na sua conta da Epic Games? Bora conferir? Ah, vamos nessa! Então pessoal, eu estou aqui no site da Epic Games e tem o cupom da Epic Games. Vamos ver o que é isso. É, tá bom. O cupom EPIC de 40 reais da promoção de fim de ano de 2021 foi adicionado automaticamente a todas as contas ativas da Epic Games. Uhul! Basta entrar e pronto! Um cupom será aplicado a todos os produtos qualificados no carrinho de compras. E você receberá outro cupom cada vez que concluir uma transação qualificada. Os cupons EPIC se aplicam a jogos qualificados de 59,99 ou mais, ou equivalente a moeda local. Veja as perguntas frequentes abaixo para mais detalhes. A promoção de fim de ano da Epic Games Store vai de 16 de dezembro de 2021, às 13 horas, até 6 de janeiro de 2022, às 13 horas. Os cupons expiram na quinta-feira do dia 6 de janeiro. Então, bora conferir se isso é verdade. Vamos clicar aqui em reivindicado. Vamos ver se ele está no meu cupom. Eu vou entrar aqui, ó, no meu nome. Vou clicar em cupom. Cupom de 40 reais. Vamos ver se é de fato verdade. Vamos lá na loja. Vamos escolher um jogo aqui. Vamos supor que eu escolhi o Assassin's Creed Valhalla. Vamos clicar nele. Continuar. Vamos clicar em comprar. Olha, dava para usar Paypal aqui também. Vamos colocar cartão de crédito. E olha só aqui, pessoal, o preço. Estava R$199,99, o desconto de R$100,00, mais o cupom da Epic aplicado. É isso aí! E o preço total vai sair R$59,99. Então, é verdade, ok? Então, é só adicionar um cartão de crédito e finalizar a sua compra. R$40,00 de desconto, hein, pessoal? Bora aproveitar. Eu vou deixar os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games De todo o povo brasileiro.